Olá, boa tarde. Hoje é sobre o Digest Sensitive Care. Eu fui procurar na internet sobre ele e eu gostei muito. Eu até imprimi aqui, ó. Imprimi. Olha que o gato tinha problemas digestivos, mas com essa ração ele não tem mais. Digestão mais favorecida, pode se alimentar com digeste. O gato dessa moça pede mais comida em intervalos de uma hora. Resolveu o problema do intestino do meu gatinho. Enfim, eu vi que é um produto que tem altas recomendações, né? Recomendada pelo veterinário. E eu, como eu já falei, eu só dou sachê dessa linha, né? Por enquanto não mudei. E também, assim, eu dou pouco. Aí eu procurei muita coisa sobre esse sachê. Ele aqui, o que eu pesquisei é que ele ajuda a reduzir o fedor do cocô do gato, né? Porque conforme vai pra uma digestão boa, né? O cocô do gato não fica fedido. Eu achei isso muito interessante, né? Porque o organismo absorve bastante nutrientes e tem pouca gordura, né? E aí eu achei bem legal. E ele é feito de miúdos de frango, de fígado suíno, frango, víscera de frango. E tem vitaminas, né? Vitamina D3, vitamina E, vitamina B1, vitamina B2. Ou seja, ele é excelente. E aí eu vou dar pra elas aqui. E aí eu vou abrir o sachê. Vou mostrar como que ele é por dentro. Pra vocês aqui, ó. Deixa eu pegar uma lanterna. Olha, tem bastante água aqui, ó. Tá vendo? Tem água. Ó, como vocês podem ver, tem água aqui, ó. Não é muita água, mas tem bastante água. Ó, eu botei aqui na janela, próximo da janela, que tem mais claridade, olha. O sachê, ele fica todo banhado em água. Tá vendo? Todo banhado em água. Ó. E essa água vai toda pra eles. E tem um cheirinho, gente, maravilhoso. Um cheiro. Sabe? Um cheiro muito bom. É, dos sachês da Royal, esse é o que eu achei mais cheiroso. De todos os que eu já experimentei com elas. Então, aí eu vou colocar aqui pra elas. Tem água. Vamos dividir essa aguinha boa. Vamos dividir. Porque, como eu falei, eu não dou tudo de uma vez só. Eu dou aos pouquinhos, duas vezes ao dia, uma colher de café. É assim que eu faço. Então, é isso, gente. Deixe seu like. Fique com a gente, se inscreva. E até a próxima. Um beijo. Até breve. Tchau, tchau.